O jornalista Marcos Freto, produtor musical, disse Eu estou vendo que o Universal se lançou uma caixa dos seus CDs, aqueles lá de 70 alguma coisa. Pô, seria legal, né? Porque não tem e é um bom trabalho. E a caixa que saiu tem uns dois meses, eu acho. E tem se falado bastante, porque é um trabalho, modéstia à parte, eu acho que foi bem feito. E eu e o Marcos Freto, que conheceu os nomes da gravadora, fazer isso. E eu obrigado ao César também pela oportunidade de tocar esse show, né, hoje, amanhã, aqui com o nome de Roderio José, quatro pontos. Então, é o nome da caixa e é o nome do show, né? Obrigado. E essas músicas que eu vou tocar aqui, com os meus parceiros aqui, é as músicas desses 4 CDs, né? Essa que eu vou tocar agora mesmo, eu nunca toco, nunca toquei ela antes, eu não sei, no dia do disco. Vamos ver se dá certo. E as músicas que eu vou tocar agora mesmo, eu nunca toquei ela antes, eu nunca toquei ela antes, eu nunca toquei ela antes. E as músicas que eu vou tocar agora mesmo, eu nunca toquei ela antes, eu nunca toquei ela antes, eu nunca toquei ela antes. E as músicas que eu vou tocar agora mesmo, eu nunca toquei ela antes. Você que eu vou tocar agora mesmo, eu nunca toquei ela antes. Você que eu vou tocar agora mesmo, eu nunca toquei ela antes. E as músicas que eu vou tocar agora mesmo, eu nunca toquei ela antes. E as músicas que eu vou tocar agora mesmo, eu nunca toquei ela antes. E as músicas que eu vou tocar agora mesmo, eu nunca toquei ela antes. E as músicas que eu vou tocar agora mesmo, eu nunca toquei ela antes. E as músicas que eu vou tocar agora mesmo, eu nunca toquei ela antes. E as músicas que eu vou tocar agora mesmo, eu nunca toquei ela antes. E as músicas que eu vou tocar agora mesmo, eu nunca toquei ela antes. E as músicas que eu vou tocar agora mesmo, eu nunca toquei ela antes.